Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe, você que já conhece e curte o meu trabalho, já deixa o seu like. Você que é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, que tem conteúdo muito legal sobre miniaturas, como a desse vídeo que eu vou fazer, a miniatura da casa maluca do Playcenter. E assim, eu vou te mostrar um passo a passo, uma maneira muito fácil de fazer uma miniatura em escala, quando a gente não tem as medidas originais. Então, logo depois da vinheta, chega de papo e bora para o vídeo! Antes de falar dos materiais e das ferramentas que eu uso e que eu costumo usar, para fazer maquete e miniatura, você pode usar vários materiais, qualquer tipo de material praticamente. Você pode fazer vários papéis colados, você pode, como eu já vi, você pode fazer com madeira, você pode fazer com madeirites, você pode fazer com papelão de caixa de papelão de supermercado, você pode fazer com caixa de sapato, você pode fazer com N materiais, tá? Você pode fazer com isopor, não importa. O importante é o resultado final. Eu gosto de trabalhar muito com o PS, que é o poliestireno, que é uma espécie de PVC, que eu gosto de trabalhar, porque depois ele pronto, ele já está impermeável e tudo mais. Também é possível usar o papel Paraná, que é esse papel aqui, ele é uma espécie de caixa de papelão de caixa de sapato, tá? A única coisa que você precisa se preocupar com qualquer material que você vai usar, qualquer material que você vai usar, você só precisa se preocupar com o seguinte, com a espessura, a espessura que é o importante. Por exemplo, se você quiser fazer uma caixa, um cubo perfeito de 10 centímetros, então aqui eu tenho um cubo de 10 centímetros, de todos os lados eu tenho 10 centímetros. Então aqui, só para você entender certinho, aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 10 centímetros. Então eu até fiz uma marcação aqui para você poder entender. Os dois, o que eu vou definir aqui como de cima e de baixo, tá? Então o de cima e o de baixo, eu tenho 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Assim como o de baixo também, 10 centímetros por 10 centímetros, certo? Aí o que acontece? Para ele poder ter 10 centímetros, se eu coloco a espessura desse aqui que eu estou usando, tem 2 milímetros, eu não posso cortar todos 10 por 10, porque senão não vai encaixar. Então, eu preciso fazer, no caso do cubo, tá? Isso aqui é um cubo. No caso do cubo, eu tenho ele 10 por 10, então eu corto ele 10 por 10, duas peças, essa de cima e a de baixo, a de cima e a base. As duas primeiras laterais, eu vou ter 10, então aqui, essa aqui, com essa aqui, deixa eu até fazer uma marcação aqui para você entender melhor ainda. Vou fazer uma marcação aqui, a de cima, a de baixo, a de cima, essa e essa. Então, vou fazer uma espessura de 10 centímetros quadrados, no caso cúbico. Eu tenho a cima e a base 10 por 10. Vou pegar duas laterais aqui, essa aqui que eu marquei com círculo, tá? Então, eu tenho aqui com círculo e aqui com círculo. O que acontece? Essa aqui, eu tenho ela 10 por 9,6 milímetros. Por que isso? Para poder encaixar e dar o tamanho de 10 centímetros, porque eu tenho 2 milímetros nessa tampa e 2 milímetros nessa tampa. Se eu fizer tudo com 10 milímetros, vai dar buraco, não vai dar certo, não vai casar, digamos assim, tá? Então, aqui eu tenho esse 9,6 para poder dar 10 centímetros nessa medida daqui para cá. Então, no total, ele tem 10 centímetros. A peça interna tem 9,6. Essas duas aqui que eu não marquei nada, essa e essa, eu tenho 9,6 quadrado. Por que, né, o 9,6 aqui e 9,6 aqui? Por que? Justamente porque eu tenho 2 milímetros da peça do topo, 2 milímetros da peça da lateral, 2 milímetros da peça da base e 2 milímetros da outra base. Então, eu tenho que tirar isso para poder fazer um cubo de 10 centímetros cubos. Perfeito. Beleza? Entendeu? É isso que você tem que entender na hora de você for fazer, por exemplo, uma maquete de uma casa. Então, ela tem uma medida certa. Aí, você precisa contar a espessura das paredes. Então, se vai ter parede, você precisa contar a espessura da parede. Entendeu? Se ela vai ter uma porta, tem que ter o tamanho disso. Isso tudo faz parte de qualquer miniatura, de qualquer maquete. Beleza? Materiais necessários para fazer uma maquete. Eu gosto muito de usar o polistireiro, conhecido como PS. Onde você encontra isso aqui, em papelaria você encontra, você encontra também pela internet, tá? É fácil de achar. E você também pode conseguir sucata em supermercado. Isso aqui é muito utilizado por marketing publicitário, certo? Então, você pode pedir lá, claro, que provavelmente vai vir com desenho aqui, mas você vai sentir. Você também precisa de estilete, tá? Pode ser do grande, do fino, independente de qualquer que seja, tá? Dependendo do que você precisa, se você tiver alguma coisa que precisa de um detalhe, de um minuto, para você poder cortar, melhor que o estilete fininho do que com um porretão de sequinho gigante, certo? Você também precisa de régua de aço para poder fazer os cortes. Pode ser utilizado também régua de acrílico. Não é recomendável, tá? Régua de aço é melhor. Precisa de lápis ou lapiseira. Também é muito importante lápis ou lapiseira para você poder marcar o que você vai fazer. Outras coisas também. Cola bastão, tá? É bom porque você precisa colar o papel e depois precisa tirar ele, né? Então, só para você poder fazer algumas marcações e alguns cortes. Então, isso aqui é ideal que você consiga remover de uma forma fácil. Você também precisa de adesivo instantâneo. Isso aqui é muito importante, assim, é a alma de qualquer projeto. Não precisa ser dessa marca, pode ser da marca conhecida, pode ser que também é conhecida, enfim, tá? Adesivo instantâneo. Você também precisa, não há necessidade, tá? Mas um escalímetro também ajuda muito, principalmente dependendo do trabalho que você for fazer, um escalímetro já te ajuda. Por exemplo, aqui eu já tenho a medida de 1 para 100. Ou seja, cada um daqui, ó, que eu tenho uma marcação, né? De 1, 2, 3, 4. Só que essa marcação aqui que seria... Vou dizer aqui que está igual a 1 centímetro, tá? Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que aqui, de 0 a 1, equivale a 100 de uma determinada medida. Então, eu tenho 100 metros de altura. 100 metros de altura dividido por 100, dá isso aqui. Outras coisas também que você precisa é de um esquadro, de um transferidor. Pode te ajudar. Compasso. O compasso também é bom para você poder fazer algumas coisas que vai te ajudar também, tá? Não é tão importante assim, não é sempre o que você usa. Mas é bom você ter sempre por perto, certo? Então, vamos lá. Aqui na tela do meu computador, eu vou abrir aqui a... Já está aberto, na verdade, tá? Eu só quero te falar aqui. Eu peguei uma imagem de referência da Casa Maluca. Ou qualquer outra imagem que você queira, tá? No caso aqui, eu estou usando o exemplo da Casa Maluca, que é o que eu fiz aqui no vídeo. Como eu fiz essa Casa Maluca na escala de 1 para 64. Então, o que eu faço? Eu tenho essa imagem aqui. Eu vou pegar, vou desenhar um retângulo e vou colocar as medidas que eu quero em centímetros das pessoas, de uma pessoa com o seu tamanho real, só que na escala de 1 para 64. Então, vamos supor que... Geralmente, a gente faz essa medida aqui de pessoas com uma média de 1 metro e 75. Então, vamos supor. Eu vou chegar aqui e a pessoa com 1 metro e 64, através de 1 para 64, ou seja, na escala de Hot Wheels, a pessoa tem que ter 2,73 centímetros. Se eu for fazer ela para trem elétrico, ela tem que ter 2 centímetros, beleza? Isso é aproximado, tá? Então, vamos lá. Então, eu já sei que ela tem 2,73 centímetros. Vou fazer na escala de 1 para 64. 2,73 centímetros. Então, eu venho aqui, ó. Pego aqui minha péssima. Não repara não que está bugado aqui o meu coreodral. Então, aqui eu sei que ela tem 2,73 centímetros de altura. A largura não importa, tá? Eu vou fazer aqui a altura. Então, olha só. Vou pintar aqui. Certo? Então, essa aqui é o tamanho da minha pessoa. A pessoa, ela tem que estar, entrar aqui na porta, né? É uma lógica, você concorda? Então, o que a gente faz? A gente vai ampliar aqui o desenho, até ficar uma coisa assim, legal. Está pequena ainda. Isso aqui é aproximado, cara, porque eu não tenho a medida certa. Aqui, será que as pessoas têm esse tamanho? Não. Eu até tenho uma outra imagem aqui de referência. Quer ver? Eu vou até puxar ela aqui também. Só para você ver como não sai tão errado assim, ó. Olha aqui, ó. Está vendo? É mais ou menos o tamanho da pessoa aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó. Está vendo? Ainda está pequeno. Deixa eu só jogar isso aqui para trás. Está vendo? No caso aqui, é que a pessoa que ela está um pouco longe da casa, tá? Mas aqui, ó. O tamanho seria esse aqui, ó. Uma pessoa de 1,75m. Vamos supor que aquele carinha ali tenha 1,75m. É isso aqui, ó. Está vendo? Então, aqui eu já tenho a medida, certo? Ó. Aí, eu já sei que... Então, se eu pegar aqui, ó. Na entrada da casa aqui, ó. Ops. Se eu pegar aqui na entrada da casa, Ó, qual que é a referência de tamanho. Está vendo? É essa aqui. Então, aqui. Eu tenho que pegar a pessoa e colocar aqui. E ter mais ou menos aquele tamanho. Beleza. Feito isso, a gente vai começar a trabalhar agora aqui na casa. Como é que a gente vai fazer isso? Puxa. Retângulo. Tá? Então, a casa aqui, ela está meio torta por causa da imagem. Lógico, eu vou ter que acertar ela no olhômetro, porque eu não tenho como fazer isso de outro jeito, certo? Então, aqui é o primeiro retângulo. Deixa eu pintar aqui de outra cor aqui, que é para a gente poder enxergar. Eu até coloco aqui um rosto. Então, aqui eu já tenho o primeiro retângulo. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa parte. E assim por diante eu vou fazer em tudo. Porque eu vou fazer aqui a parte aqui da saída, só para você entender aonde eu quero chegar. Vou pegar um outro retângulo e vou colocar aqui, ó. Vou pintar ele. Aí eu venho nessa ferramenta aqui. Eu posso editar as linhas e os nós. Tá? Então, aqui, lógico, como eu não tenho uma imagem de qualidade, eu tenho aqui me esforçar aqui para tentar fazer o máximo, o melhor possível. Eu sei que isso aqui é reto, então isso aqui eu não posso fazer torto, porque eu sei que é reto, certo? Para ajudar, eu posso usar aqui, ó, o auxílio das réguas. Já que a gente tem a régua aqui no CorelDRAW, então eu vou usar o auxílio das réguas. Aqui, ó. Eu tenho mais uma e aqui outra. Para quê? Para poder ficar uma coisa bem retinha. Agora eu vou ampliar, pego minha ferramenta novamente aqui, ó. Venho aqui na peça. Vou trazer bem aqui, ó. E isso eu vou fazer com toda a casa, para poder ter a frente todinha da casa. Para poder mandar imprimir. Feito isso aqui, ó, eu vou criar um nó aqui. Vou criar outro nó aqui. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é onde ela começa. Ó, na verdade aqui é até um pouco mais alta. É aqui, ó. Mas aqui com a prática você não precisa de régua em tudo, né? Mas se você quiser colocar régua em tudo, você pode colocar, tá? Então aqui, ó, eu sei que aqui tem mais um nó. Então eu vou colocar mais um nó aqui e mais um aqui. Aí eu tenho que transformar isso em curva. Ó, como é que eu faço? Eu seleciono tudo. Venho aqui nas opções aqui em cima. E aqui, ó, converter em curva. Feito isso, é só a gente puxar aqui para cima. Vendo aqui, ó. Já tem a parte de fora. Se eu precisar dar mais detalhes aqui nas curvas, ó. Eu consigo, com essas arestas aqui, ó. Eu consigo deixar mais perfeito possível. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Eu quero deixar um pouco mais assim, ó. Então eu consigo fazer ela assim. Tá vendo? Aí que eu vou. Agora eu tenho que fazer outro igual por dentro. Então eu venho aqui e pego o outro retângulo. Isso aqui é meio chato, mas é essencial, cara. Não tenho como fazer isso de outra maneira. Vem aqui. Ctrl-Q para transformar em nós editáveis. Aqui eu tenho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho que ter a ideia da distância. Então se aqui eu tenho essa distância, aqui eu tenho que ter mais ou menos a mesma ideia de distância. Porque senão fica uma coisa feia, né? Aqui é a mesma coisa. Aí venho, seleciono tudo, transformo em curva. E agora eu vou fazer na parte de baixo. Ops, errei, foi mal, foi mal. Tá, legal. Ah, mas puxa, ficou legal, mas e aí? Isso aqui parece que tem um buraco aqui. Então se parece que tem um buraco, a gente faz assim, ó. Eu vou preencher aqui de dentro. É isso aqui eu vou fazer de outra cor, só para ficar mais fácil para mim. Ah, de fora eu vou preencher com outra cor. Aí o que eu faço? Tá selecionado de cima, seguro o Shift, selecionado de baixo. Vem aqui nessa opção aqui, ó. Aparar. Aparou. Clicou aqui. Delete. Já tá feito um buraco aqui, ó. Tá vendo? Tá feito um buraco. E é assim que a gente faz. Então aqui quando eu for para o programa 3D, por exemplo, aqui eu consigo dar uma espessura nele. A mesma coisa eu vou fazer em todo o contorno. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou pegar aqui, ó. Veja essa parte aqui que tá reta. Cara, eu tô fazendo aqui só um exemplo rapidinho, só para você poder entender como eu faço, tá? A gente vem aqui. Ctrl Q. Editar aqui os nós. Aí eu venho e trago aqui para cima. Mesma coisa aqui. Aí eu vou criando nozinhos para poder colocar ângulos. Senão eu não consigo trabalhar na peça. Para criar um nozinho, é só clicar duas vezes com essa própria ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Vou clicar aqui. Crio mais um ângulo aqui. Aqui, ó. É importante porque eu vou ter que fazer uma curva. Então eu venho disso aqui, ó. Aqui eu não tenho a curva. Ah, aqui na verdade ele não tem isso aqui, não. Isso aqui é assim. É que como tem essa peça aqui, não é difícil. Então ele me atrapalhou um pouco aqui. Aí seleciona tudo aqui, transforma em curva. Aí a gente vai... Aqui, ó. Tá vendo? É fácil, cara. Não é difícil. É isso. Basicamente é isso, né? Feito todos esses trabalhos aqui, aí eu vou ter isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Ó. Depois de todo esse trabalho feito, você vai ter esse resultado aqui, ó. Que é isso que você vai mandar imprimir. Lógico, né? Você tira esse desenho aqui porque você não precisa da cor amarela, tá? Só para você poder ter os contornos todos aqui. Beleza? É isso que eu queria que você entendesse com relação a como fazer a escala sem ter as medidas originais. Para começar, então, depois que a gente desenhou a peça e mandou imprimir, a gente vai pegar o papel e vai transferir para o material que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui é o PS. Eu já falei, eu gosto de trabalhar com o PS porque ele é imprimiável, a durabilidade dele é boa. Não que os outros materiais não deixem, não dá. Por exemplo, se eu trabalhar com papel para nada, dá para deixar imprimiável? Dá. Dá trabalho? Dá. Bastante. Então, eu acho que não vale a pena. E o PS depois da pintura final fica muito legal. Eu gosto, tá? Então, vamos lá. Trabalhando com o PS. Depois de passar da cola, a gente fixa na peça que a gente vai cortar e aí a gente corta no detalhe fazendo todo o contorno da peça. Primeiro a gente vai fazer o contorno para depois fazer os detalhes internos. Se tiver algum furo, se tiver algum rasgo especial, enfim. Daí depende da peça que você está fazendo. Outra vantagem também do PS é a facilidade para poder cortar tanto com estilete quanto com tesoura. Claro que vai depender da espessura do material. No caso aqui eu estou trabalhando com uma folha de 1mm, então ele é fácil também para cortar com uma tesoura. Uma coisa legal também de fazer é que conforme vai cortando, já vai dando um primeiro acabamento. Enquanto eu tenho essa parte solta, eu vou aproveitar e já vou fazer a parte do telhado que fica na lateral e ele já tem uma caída. Então ele tem uma angulação certa lá, que aí eu já vou fazer a medida aqui para poder cortar. E aí o telhado, quando eu colocar ele na casa pronta, ele já vai ficar com a caída certinha. No detalhe da casa maluca, ele na lateral, ele tem uns furos que seria tipo um aquário. Na verdade eu não sei te falar o porquê que tem esse furo, mas enfim. Tem que fazer ele já, por isso que eu não tirei aquela peça primeira lá, que eu só fiz a marcação, para poder ter o tamanho certinho, para a gente poder fazer o círculo e também já cortar no ângulo. Por isso que eu não, eu tinha deixado aquela parte de lado. Para fazer depois o corte da entrada ou a saída, depende do lado da casa que eu vou fazer agora. Depois de todas as peças prontas, a gente vai passar para a parte da montagem. E aí é fácil. Passa a cola na lateral e vamos colar as paredes para montar a estrutura da casa maluca. Depois de tudo montado, então é hora de pintar. Nesse caso aqui, no meu caso, eu uso aerógrafo, mas você pode pintar do jeito que você achar melhor. Pode ser com titi spray, pode ser com titi esmalte. Nesse caso aqui com o aerógrafo está fácil, porque a casa aqui tem uma cor só. Os detalhes que são de outra cor, eu vou fazer com esmalte, que aí você vai ver mais para frente aqui no vídeo, beleza? Depois que a tinta secou, então a gente vai montar os detalhes da casa. Agora, eu obviamente já pintei, já fiz as outras coisas, a não ser os logos que eu ainda vou pintar e preparar o teto também. Aqui eu estou colando a parte da base do teto que fica na frente. Além disso, vão entrar partes que eu fiz, que eu imprimi. Então o logo vai ser impresso, as placas de entrada e saída vão ser impresso. Bom, você vai acompanhar aqui no vídeo. Agora, depois de ter já a medida do telhado, que no caso de cada telhado tem um desenho, no caso da casa maluca também. Então depois de ter feito o desenho, eu vou pegar uma folha toda com um telhado já impresso nela e já emplastificado. E aí eu vou colar nessa base e cortar. E aí E aí E aí E aí E aí E para finalizar, eu vou pegar e vou fazer os detalhes de rodas, tá? Estou mostrando aqui para você uma peça como eu fiz, pintei com esmalte, tá? A parte do logo, essa parte aqui é em cima da placa de entrada e saída, cada lado tem um, então essa aqui eu estou pintando para você ver como é que eu fiz e logo em seguida eu já vou colocar na casa e está finalizada a peça. E aí 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 Obrigado.